Primeiro passo muito importante para acabarmos com essa prerrogativa, esse privilégio que é o foro diferenciado para políticos mandatários. A CCJ aprovou aqui na Câmara dos Deputados o fim do foro para mais de 50 mil mandatários. Agora precisamos votar no plenário, mas já é uma primeira grande vitória, onde nós vamos fazer com que o representante que tenha mandato responda igual a qualquer cidadão, todo direito e todo dever. É assim que a gente vai fazer um país mais justo. Essa é a nossa grande bandeira e não vamos descansar enquanto não vermos essa matéria aprovada aqui na Câmara dos Deputados.